MÚSICA 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 เสียงตะโกนไล่หลังตะหารเยอรมันที่กำลังเรื่องรีบถอยออกจากรรบนะครับ ภัยหลังไม่อาจสามารถตรีฝ่าในรับของทหารหน่วยนี้เข้าไปได้ คำพูดและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับมาจากฉากหนึ่งในเกม Call of Duty 2 British Campaign เกมจริงต่อสู้มุมมองบุคคลที่หนึ่ง ซึ่งให้เรารับบทเป็นทหารในสังกัดของกองพวนยานกรอบที่ 7 กองพวนที่ได้รับสมยานน้ำว่าหนูทะเลไซ่ หรือ Desert Rat ในประวัติสาติจริงๆนะครับ พวกเขาคือกองพวนยานกรอบของอังกฤต ที่ยืนอย่าต่อสู้การลูกคืบของ กองทับน้อยแอฟริกาของเจรมัน หรือ Deutsches Africa Corp ซึ่งมีจริงจ่อทะเลไซ่ อย่างจอมพวนเอวินรอมเมลเป็นผู้บัญชาการ สำหรับประวัติของกองพวนยานกรอบที่ 7 กองพวนนี้ได้รับการสถาพนาขึ้นครั้งแรก ที่ประเทศอีกิปในปีคอสอ 1938 ขณะนั้นอังกฤตเข้าไปมีอิทธิพล ในดินยันบริเวณดังกล่าว ตอนนั้นพวกเขาใช้ชื่อหน่วยว่า กองพวนเครื่อนที่เร็วอีกิปก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อหน่วยว่า กองพวนยานกรอบที่ 7 โดยมีพันตรี Percy Hobart เป็นผู้บัญชาการ ทหารตั้งชื่อเล่นในเขาว่า Hobo และในฐานะของพวกมันครับบัญชาหน่วย เขายังทำหน้าที่จะรับผิดชอบในการฝึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ กองพวนยานกรอตั้งใหม่หน่วยนี้ที่ตัวเอง การฝึกดำเนินไปตลอดช่วงหรือดูหนาว Borevental Design นะครับ ถึงอยู่ใกล้กับกรุงคัยโรประเทศอีกิป ระหว่างปี 1938 ถึงปี 1939 ในพวน Hobart เป็นผู้มองการไกล เข้าเล่นเห็นถึงความสำคัญของทุกๆสิ่งในกองพวนยานกรอของเขา การที่ทั้งกลอมพวนยานกรอตจะทำการธย์ได è 수 ไม่ได้มีเพียงแค่ทั้งหน่วยจะมีอัวุธยุทภาค์ทักยอดเพียงอย่างเดียว เพราะยุทภาค์กรเหล่านี้ย่อมต้องถูกใช้งานโดยกำลังพこれ ของหน่วยที่จะต้องฝึกว่านี้ хозя genetically E aí e imagina de o 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 E aí E aí E aí E aí E aí Mas agora, todos os quilômetros estão com 65 mil milagros. Mas todos os quilômetros ainda não têm um prêmio para fazer o tempo. E tem um prêmio de 1,940. E tem um prêmio de 1,940. Nós não é tão porque assim, em 1940, curando ser o Solume, aن que construiu o Solume, em geralmente a partir do Solume com o Solume. Para ver qual o Solume, que foi que ficou, que o Solume era o algo? Durante esta tarde a partir de pirâmia do Solume, em geral, em geralmente no 3Dios. Eleests que foram arrumados a partir de Marcia Metru, O que é isso? Italy, prontos na cunha. FILE ANGGRIT, YANG BUK KHAAU TREE, YUSD BOM MEDALENA, NUNA, 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 KSHOK KHAAU Was A Allah, K� editing o que é o que é o que é o que é o que é? Copieira de Nova York Mulha em um dos 5 anos. Segunda completa, engranda ao lado muito. É presumido a commitment de 2018 parakum解 sua presença. que não acreditarem poderá ter de acordo com com o trabalho Eterlanda Hitler Tem um ê-tei-tei-e-r-c ontem Pregовые dos e-e-e-r-c trouxês e-e-e-r-c e-e-r-c o ele foi o um ele o Primeiro Romel, com o truque, se inscreva no canal e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal. E aí a mais na sua vida, a mais na sua vida é uma vinhada. Mas, o que é a um dia que faz a gente como um, o que o meu amigo é um dia, porque é uma criação de um dia que vai mudar para parar de ser um dia mesmo. A gente tem uma situação de irresistir com a gente que vai dar para ir. Mas, o outro dia que tem uma situação de ser um dia que vai ser um dia com o dia, quando tem que se atrecer a gente com a gente que vai mudar , E o que deu o que se me deu pra ação, não é de ser problema porque o Kota é um prazer. Mas o top angustiano, tem uma onda mais liga mais uma vez, mas é uma coisa mais liga mais. Pela vez, o que se ver ela é um liga é um prazer enquanto. O Kota é um ano mais o que eu falo liga e um dos pilares, Kota, 15 e oQuébouro. Tem uma dúvida que eu tenho um porque o Kota 7 e o que o que diz o Kota E. O que é o que ele está no finalizando, é o que ele está no finalizando. mas não tem as pessoas que estão aprendendo ainda que agora estão sendo a sociedade e estão sendo uma aveia e o que estão se tornando agora estão no limite com o que isso é um lugar e a ser um lugar e tem um lugar que não tem os lugares a ter uma pessoa que está fazendo um lugar Parágrafo é um movimento no possiamo fazer rar. Por que os outros dois são um movimento no um movimento. Ele parece que não existe ou não precisa substituir a vários momentos que as pessoas, Os dias chegavam para ele e o que eles começam a fazer uma história. Você começou a dar ela para quem. e seguida,agerando a eraeu com o queقة-ela-guau as Gerardi confirma. 하게-ony a Community de ugual out-哈哈哈 de humilde ecológica. O depfrist que destitu welcome pra mim sua casa de um torno de Active System para quemara ecológica. too gener�� não gosta de ter orADF el belonging. Se l psychoso esto provocar um ataque ecológico no имеет malunto. Um knotage só para gente de alargar o desembargamento, cheia-preng, á-vood, e-ra-suna, já nosenou a 100% de pescação em quemado em em Chelsea E aí 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 Um dos anos atrás, que o texto se sentiriam um minuto quebra-seis com um minuto e dengan renuncia, ту que é um lugar noce de nada em relação a nascer o n FPV, porque ele pode estar usando um minuto e não se sentir a sombra. Uma minuto e não é muito pequena, mas não é claro que não se sentiram aconselhada. Em quebra-se de um língueiro, no quebra-se para para asigerar ovos-ar Serviciário-Sofiev, a ter um maluco e atrasão de um minuto e atraso para ela, E aí ao lado da próxima a emeuu a chá appointed a 1903 com a 4-8 da na proto voando se aprim ea de america na rapaz プ踏ہ tragold jantarman makes him runny move on top of the air ea de para novo a capital is a time na 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 rep. estrangeira R$2509. R$2509.